Um ponto só, mas tá bom. É focar no próximo jogo. Graças a Deus a gente continua invicto ainda. Obrigado. Bom jogador de Scarborough, bom jogador lateral direito. A gente tá com o Lohan. Lohan, parabéns. Primeiro gol como profissional e também batendo um recorde. Os 16 anos é o gol mais rápido, mais jovem da história do Flamengo, superando o Vinícius Júnior. Como você se sente? Qual foi a importância de marcar um gol e entrar na história de um time centenário como o Flamengo? Primeiramente, boa noite. É muito feliz por tudo que vem acontecendo na minha vida. Feliz pelo gol, balançar aqui feito pelo resultado. É muito feliz. Agora é trabalhar que focar esse primeiro e ser o primeiro de muito gol. Imagino que seja um momento que você não vai mais esquecer, né? É um momento que vai ficar marcado na memória, na carreira. É isso daí. Obrigado, parabéns pela marca.